Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca! Nunca na sua porca-vida, hein? E aí pessoal do canal, tranquilo? Então antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do Apoios, Vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, Pátria, Família e Liberdade. Valeu! Como é que você vai poder discutir uma questão do poder mundial se você não tem sequer o conceito do poder? Quando eu digo conceito, eu não quero dizer uma definição nominal. definição nominal, você encontra qualquer dicionário. Às vezes a pessoa vê, no Brasil as pessoas têm até dificuldade de entender a diferença de significado e referente. Eles entendem, tem o signo e tem o significado, mas o que é o referente? O referente não é um elemento verbal, meu Deus do céu, é uma coisa extraverbal. Está fora do universo verbal. Embora possa conter palavras também. Se você não examinou isso aí, se você não tem de fato na mão o princípio auto-evidente que embasa todo esse estudo, você nunca vai entender nada, você vai só falar no vazio. Nós começamos assim e terminamos acreditando nessa conversa do Felipe Fetzer. E isso aqui é, fazer isso aqui na gravata é sinal supremo do que está branco. E tem gente que levou a sério isso. Na hora que eu vi o pessoal levando a sério isso, eu falo, olha, significa o seguinte, de fato a vida mental no Brasil acabou, acabou. Não pode descer a esse ponto. Isso quer dizer que o Felipe Feto, ele virou uma espécie de guru. Ele, o pensamento político de Felipe Feto, orienta o homem que foi presidente do STF, orienta toda a nossa mídia. Chegou nesse ponto, bicho, a situação está desesperada. Quer dizer que é loucura mesmo, não é modo de dizer. Ele falou, o país enlouqueceu, eu falo, bom, você pode dizer isso como uma figura linguária, mas não, é literal, literal. Quer dizer, o pessoal desceu ao nível do retardamento mental e acabou. Não vão sair disso. Ninguém vai sair disso. Eu não conheço um deputado, um senador, um ministro de Estado que saia disso. Não conheço mesmo. E alguém que pensou seriamente no problema do poder antes de opinar sobre essas coisas, é aí que eu não conheço mesmo. Então, o Bertrand Russell dizia uma coisa muito certa, que ele diz, em ciência política, o conceito de poder desempenha a mesma função central que o conceito de energia desempenha em física. O que dá para você fazer na física sem o conceito de energia? Não dá para fazer nada. Se você não tem o conceito de poder, o que quer que você diga sobre a ciência política e já não tem nada a ver com a política? É alguma coisa paralela, é uma figura de linguagem, é uma especulação. E isso aqui, como o sujeito disse, é apenas uma especulação. Porque, afinal, você disse o seguinte, essas 13 famílias ou 200 famílias, elas têm algum poder ou não têm? Ele diz que têm. Quanto elas têm? Ao mesmo tempo, você diz que é nada, porque tudo é apenas um conjunto de coincidências fortuitas. Isso quer dizer, essas 200 ou mil famílias não têm poder nenhum. Existe um fator externo que elas governam. Deus, o diabo, o acaso, você. Em suma, você não dizia nada. Quer dizer, como é que o sujeito lê uma opinião dessa e acha genial? O que tem de genial nisso? Evidentemente, esse Alamor é burro. Ainda bem que ele é desenhista de quadrinhos e não professor de ciência política. Para desenhar quadrinhos, talvez ele tenha inteligência mais do que a minha, com certeza. Mas, essas coisas, vamos dizer, sites como o Facebook ou o Twitter, estão cheios dessas coisas. São opiniões que não têm nada a ver com o assunto, que é apenas uma fantasia subjetiva, uma mistura de palavras que agradou o cara no momento. Onde é que vai parar isso aí? Agora, quando você vê discussões no Congresso Nacional, são igualzinhas, quase sim. Quando você vê, sei lá, o Congresso do PT, é a mesma coisa. Além disso, sempre que você tem uma discussão política, você tem não um assunto, mas você tem dois. sempre. Inevitavelmente. Você tem o assunto nominal que você está discutindo e embaixo dela você tem uma disputa de poder. Senão, não seria uma discussão política. Se fosse apenas uma discussão científica, pode ter por baixo do assunto, pode ter um problema de vaidade. Quer dizer, cada cientista quer se mostrar que é gostosão. Mas não há uma disputa de poder. Há apenas de vaidade, no máximo. Mas se é uma discussão política, a disputa de poder está sempre ali embaixo. E, em grande parte dos casos, o assunto nominal é apenas uma camuflagem da disputa de poder. Ou seja, o que importa é a disputa de poder, e não o assunto que está sendo discutido. Vai fazer anos que eu não vi uma discussão pública no Brasil onde as pessoas mostrem algum domínio, mesmo elementar, dos preceitos da lógica aristotélica. Nada. Zero. Tem pessoa que sabe dominar, por exemplo, a lógica do cilogismo, que é a parte puramente formal. Isso aí sim, qualquer estudante de aritmética elementar sabe algo da lógica aristotélica. Claro. Mas quando você está falando de ciências que tratam de elementos reais, da realidade, não apenas das formas lógicas, o pessoal não sabe nada. Você imagina o que é uma reunião de ministros, meu Deus do céu. Hoje, inclusive, saiu um artigo muito bom do Leonardo Coutinho, dizendo, não, o pessoal do governo fica preocupado com o Foro de São Paulo. Mas o problema não é o Foro de São Paulo, o problema é a China, porra. Claro, o Foro de São Paulo é apenas, é o que eu disse, ele é uma pedrinha que está no estilínio chinês. O problema não é a pedrinha, o problema é a China. Quer dizer, o Foro de São Paulo é um instrumento, é um órgão. E você acha que importância tem o Foro de São Paulo no conjunto do poderio chinês? O poderio mínimo, para nós ele tem algum poder, mas comparado com a China, nada. Logo que o Bolsonaro foi eleito, eu disse, olha, vocês têm que se preparar para vocês entenderem que no governo brasileiro vocês vão enfrentar problemas mundiais de dimensão que ultrapassa muito o seu horizonte de consciência. o que é que você entende de China? Eu não digo que você precisa estudar a língua chinesa. Eu estudei um pouquinho de língua chinesa e esqueci tudo. Não consegui aprender nada, é muito complicado para mim. Ultrapassa o meu QI. Inclusive que o professor não falava nada de português, você não conseguia entender. Eu entendia melhor o que ele falava em chinês do que o que ele falava em português. Às vezes ele falava assim, aqui tem um montanho, pensador escrombro. Sabe o que era? Era uma montanha de dois quilômetros. Eu levei uma semana para entender. Era assim o negócio. Você entende por que eu não aprendi em chinês. Você não precisa aprender chinês, mas peraí, você tem que estudar uma história da revolução chinesa, meu Deus do céu. Um livro que eu recomendo para quem quiser entender é o livro do Alain Perenfit, meu falecido amigo, que chama Quando a China despertar, o mundo tremerá. Esse livro foi publicado em 1979. E a frase, o título, é uma frase de Napoleão. Napoleão, na parte de Suíça, 1810, mais ou menos. E ainda tem gente que acha que Napoleão não era gênio. Você veja, Napoleão olha o negócio, fala, olha aqui, a encrenca vai sair daqui. E ele acerta. Ou seja, você quer aprender ciência política, aprenda com Napoleão. Você quer aprender com Napoleão, com o Metternich, com o Bismarck, com os caras que foram grandes políticos, sobretudo, pensa bem, o que é um grande político? É o sujeito que faz as coisas e obtém o resultado que ele queria. Para obter o resultado contrário, qualquer imbecil, bem-falante, alcança. Você tem que estudar Stalin, porque Stalin conseguiu tudo, praticamente tudo que ele queria fazer, ele fez. Lenin, não. Trotsky, não. Che Guevara, não. Fidel Castro, não. Isso é um grande coitado. Mas Stalin não era um coitado. Mao Tse Tung também não era um coitado. Então, algo, vamos dizer, da arte política, esses caras têm. Pega todos os nossos ministros, o que eles estudaram disso aí? Pega o pessoal do Congresso inteiro, não estudaram nada. Então, o que eles entendem de política? Nada. Bicho, eu estou estudando isso para fazer mais de meio século. E eu sei o quanto é difícil, o quanto é complicado. Como você tem que ser prudente nas suas especulações e, sobretudo, nas suas previsões. Por exemplo, quer fazer previsão? Leve em conta a teoria dos quatro discursos. Você está falando de uma mera possibilidade, de uma verossimilhança, de uma probabilidade, de uma certeza. Se você não sabe isso, você não sabe nada a respeito. Se você não sabe graduar o seu conhecimento a respeito, o que você sabe? Você sabe apenas fazer uma frase, mas você mesmo não leva a sério o conteúdo da frase. Isso no Brasil é endêmico. Endêmico. Os realistas acreditavam piamente nos sentidos. Os sentidos nos dão a realidade dos objetos. E os idealistas respondiam, mas os sentidos jamais nos dão a realidade do que quer que seja. Os dois lados estavam certos. só que nenhum admitiu algo que fosse para além dos sentidos. E hoje nós temos que aceitar isso. Sobretudo quando nós conhecemos todos os estudos que existem sobre o negócio de percepção extrasensorial. que hoje é uma coisa que no século XX avançou de uma maneira absolutamente fantástica. Então, por exemplo, aqueles estudos do... que é inglês, agora esqueci o nome dele. A sensação de estar sendo observado. Se você tem a sensação de estar sendo observado, você não está vendo quem te observa. Mas esse fenômeno efetivamente existe. Não é isto? Também, certas percepções animais. Eu tinha um gato, o gato se chamava Bartolomeu. E diariamente, na hora de eu voltar para casa, o Bartolomeu ia me esperar na porta da rua. Não era um cachorro, era um gato. Será que é difícil ensinar alguma coisa para um gato? Não fui eu que ensinei isso para ele aprender sozinho. Como é que ele percebia a minha presença antes de ter acesso a ela pelos seus cinco sentidos? Eu não tenho a menor ideia, mas é óbvio que ele, por estar presente, fisicamente presente, ele percebia uma presença física que ia para além dos dados sensíveis que essa presença física ele mostraria depois para os olhos, ouvidos, tato, etc, etc, etc. Eu acho francamente incrível que essa noção de presença jamais tenha ocorrido aos filósofos das eras passadas e que, por causa disso, eles tenham gastado tanto tempo no debate entre idealistas e realistas, ou idealistas e materialistas, como queira chamá-los. Também, um outro aspecto interessantíssimo do negócio, que eu não sei se eu abordei suficientemente no curso e no livro, é que tudo aquilo que nós percebemos dos objetos nunca são objeto inteiro e nunca são a presença total dele. São signos dessa presença, apenas signos. Porém, uma coisa que não está presente não pode me dar nenhum signo da sua presença. Portanto, o signo é um elemento fortíssimo para me convencer da presença. Se eu recebo o signo, é porque o objeto está presente, senão eu estaria apenas pensando o signo. Quer dizer, uma coisa é você... Bom, quando você vê o urso, o que você viu do urso? Você viu o urso inteiro? Não, meu filho. Você viu só o aspecto externo do urso. Você não viu os órgãos internos. Você não viu o coração do urso batendo. Se eu não tivesse o coração batendo, o urso seria absolutamente inofensivo. e você sabe que ele não é. Não é isso? Então, estes poucos signos que você pegou do urso lhe indicam a presença maciça do urso. Está entendendo? E eles indicam por quê? Porque eles são signos disto. Não existe o signo sem o significado e muito menos o signo sem o referente. Significado é o quê? É o sentido do signo. É o o quê? Quer dizer, aquilo que corresponde ao signo na esfera da palavra. É a definição do signo. Mas o referente é o objeto real que corresponde a este signo. O referente não é verbal. O referente não é dizível. Isto é importante. A não ser que seja o referente de algo, o fenômeno verbal. Claro. Mas o referente de um objeto físico qualquer é o próprio objeto físico. Que não é o seu significado e nem o seu signo. Não é isso? A partir da hora que você percebeu que existe um negócio chamado signo, você percebeu uma coisa importantíssima. Os signos não existem só na sua mente, no seu pensamento. Os signos existem em toda a parte da natureza. Tudo da natureza você conhece por signos. Então, este conceito que parecia ser o conceito fundamental da nossa linguagem, do nosso pensamento, é também o significado, o conceito fundamental do mundo físico. Então, esta divisão entre os filósofos que acreditam na existência do mundo físico real e aqueles que só acreditam no pensamento, está abolida automaticamente pela noção de signo. É isso que dizia, diz o filósofo americano John Dilley. Ele diz, se, em vez do pessoal ler Descartes naquela, aqueles tempos remotos, em vez de ler Descartes, Bacon, Hume, tivesse lido o João de São Tomás, o João Ponsor, o filósofo português, três séculos de discussões idiotas teriam sido evitadas. Porque não faz sentido você colocar realismo e idealismo, ou materialismo e idealismo, como alternativas, quando no mundo dos signos todas essas duas coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, a noção de signo abarca tudo isto aí. Abarca e reorganiza o mundo da natureza e o mundo do pensamento e mostra como são, no fundo, exatamente o mesmo mundo que se distinguem pela sua atitude perante eles e não em si mesmo. Mas, por exemplo, se você tem uma recordação, você recorda uma cena do seu passado. Você pode dizer, ah, essa cena não existe no mundo físico, ela só existe na sua mente. Eu digo, como? Como é possível? Como é possível que uma coisa que sucedeu no tempo, fisicamente, só exista na minha mente? Não. Ela existe no mundo físico, no tempo passado, mas existe. então ela é um elemento, ela é um elemento do mundo físico. Como tudo o que aconteceu é um elemento do mundo físico. Se você disser que não é, você vai concluir o seguinte, o mundo acabou de surgir neste mesmo momento. Todo o passado não existiu, o que é absurdo, evidentemente. Então, quando você recorda uma cena do passado, você está recordando algo do mundo físico, do mundo real. Não existe só no seu pensamento. ele existe em uma seção, em um departamento específico do mundo físico que você chama o mundo passado. Não é isso? Mas se você retirar um único elemento desse mundo passado e jogá-lo para a esfera do irreal, você acabou de abolir toda a realidade do mundo. Porque você pega um capítulo do passado, suprime, se suprime o capítulo, mas todas as consequências e tudo o que aconteceu depois do capítulo continua existindo. Como é possível? É inteiramente absurdo. Então, é absolutamente errado você acreditar que as suas recordações só existem na sua mente. E é por isso que eu chamo a minha posição filológica de realismo radical. Quer dizer, do preconceito, do conceito idealista, eu aceito um pedacinho da crítica que ele faz ao realismo ingênuo, mas só um pedacinho, porque eu acho que até o realismo ingênuo é mais esperto do que o idealismo. Então, a minha função é o idealismo radical, quer dizer, existe muito menos coisa na nossa mente do que as pessoas imaginam. A concepção atual é a seguinte, tudo está no nosso cérebro. Inclusive, a estrutura do mundo todo só existe no nosso cérebro. O que é isso? O que é o cérebro se não um pedaço do mesmo mundo? No meu modesto, entender o meu cérebro está dentro do mundo e não o mundo dentro do meu cérebro. Ou o seu é diferente, o seu cérebro é maior do que o mundo. Então, o cérebro é pelo nome de uma coisa física que existe dentro da sua caixa crâniana. E ela não tem todo esse privilégio que as pessoas acreditam. Você quer que as pessoas guardam recordações no cérebro foi a coisa mais absurda do mundo. Você não guarda nada no seu cérebro, meu filho. Você apenas repete operações. É isso que você faz. Mas você está inevitavelmente se referindo a um mundo real. Este mundo real, ele não é só o mundo que você está vendo neste momento. Ele é tudo que aconteceu antes e o que vai acontecer depois. E nós transitamos dentro disso com a nossa imaginação, com o nosso pensamento, etc, etc. Mas nós não estamos quando estamos pensando, nós não fugimos do mundo para entrar dentro da nossa subjetividade. Isso é uma besteira. Quer dizer, por exemplo, eu me lembro da minha mãe, a dona Anice, morou um tempo atrás, morou 99 anos. Morreu porque caiu no banheiro e quebrou a perna. Você não estaria viva ainda. Então, eu lembro inumeráveis cenas da dona Anice, mas inumeráveis. Eu não conseguiria contar para vocês. se eu fosse escrever minhas memórias da dona Anice, daria um livro de 10 volumes. E tudo isso não aconteceu, tudo isso está dentro da minha mente apenas. Como é possível que exista só na minha mente? Para que existisse só na minha mente, precisaria ter abolido todo esse passado. Ele não existe, nunca existiu, sumiu. Só existe a recordação. Como é que pode existir só a recordação de uma coisa se a coisa não existe? Não é possível. então, o passado da dona Anice é tão real quanto a presença dela neste momento. Se ela está presente apenas como recordação, é uma presença que transcende a minha capacidade de recordar. Eu não estou recordando a minha recordação. não é possível. Apenas. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto